Fala galera, beleza? Eu sou o Panulti, seja bem-vindo galera a mais um vídeo, o seguinte do vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as novas figurinhas que vão sair, que já saíram em alguns lugares do Brasil, fechou? Bom, pra quem não sabe, essas novas figurinhas são atualizações, são atualizações de jogadores que não foram convocados ou que alguns se machucaram, que estavam no álbum, né, que foi feita a figurinha, foi impressa, foi feita, enfim e aí colocaram novos jogadores que foram chamados pra compor lugares dele, que foram substituídos, fechou? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu recebi algumas fotos no grupo que eu tô de figurinha, tá? E me mandaram essas fotos, eu vi as fotos já, tá? Vou mostrar pra vocês tudo, vim compartilhar, tô fazendo esse vídeo pra isso, tá? Pra mostrar mesmo e não sei se eu vou estar comprando, tá? Porque tá um preço bem salgadinho, tá ligado? E eu não tenho uma condição gigante, uma condição grande pra estar comprando, então eu não sei ainda, tá? Eu vou estar pensando, é... esse vídeo é mais um vídeo de atualizações, tá? Passando pra vocês aí, dando um feedback e galera, um outro aviso que eu também recebi sobre o álbum de figurinha é... os pontos de troca vão ficar até, pelo menos na minha cidade, que foi anunciado hoje, vai ficar até dia 18, tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo, é dia 10, né? Hoje é dia 10 de dezembro, um sábado, né? E vai ficar até dia 18, vai ficar aberto pra galera trocar. Bom, eu achei isso um pouco de sacanagem, mas enfim, né? Fazer o que? É isso. É, né? Tem que aceitar, tá ligado? Não tem o que fazer, é isso. E, pelo outro jeito, eu não sei se eu vou estar conseguindo mais trocar as figurinhas. Então, a gente tem que correr, a gente tem aí até o dia 18. E... o que mais que eu ia passar pra vocês? As fotos aqui, o que eu ia falar? É porque o Brasil foi eliminado, tá ligado? Vocês viram aí, né? O Brasil foi eliminado, é por isso que já tá... que eles vão fechar. O Brasil perdeu, então... tá ligado? Bom, eu vou mostrar hoje, então, as fotos pra vocês, tá? Eu já estou com as fotos aqui. Bom, a primeira foto que eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse vídeo aqui não vai ter edição, não? Ó, essa é a primeira foto que eu recebi, tá? Ó, essa é a primeira foto. Tá, mas não tem nada. Tá, é só um negócio embaixo, né? Que seria, no caso... Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Como se fosse a parte de álbum, a parte de baixo do álbum, tá ligado? Mas aqui tá escrito, e olha o que tá escrito aqui, ó. 69,90. É isso mesmo, 70 reais pra comprar figurinhas, tá? Bem caro, né? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa primeira foto que eu recebi. Vou dar um zoom aqui, ó. Aí, agora vai dar pra ver legal. Ó, aqui a gente tem várias figurinhas de jogadores novos, né? Que foram chamados pra compor. Cara, eu não sei por que que tem um... Por que que tem um Lula aqui, velho? Ô, Lula aqui. O que você tá fazendo aqui, Lula? Oxi. Tá, mas enfim. Vamos ignorar isso aqui. Acho que alguém fez graça, sei lá, pra fazer zurrar. E o Bolsonaro também tá aqui. Mas enfim. Ó, vamos ignorar isso. Aqui tem alguns jogadores, ó. Aqui tem aquele do Real Madrid, que eu esqueci o nome. Que é o Camavinga, tá ligado? Bom, ó. Tem vários jogadores. E assim vai ser as figurinhas, tá? Com esse fundo branco. E com esses jogadores aí novos. Fechou? Fechou? Bom, vai vir nessa cartela aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. Aí, ó. Vai vir nessa cartela toda branca aí, ó. Fechou? É, não sei como que vai ser, né? Tá, beleza. Vamos passar pra próxima foto. Próxima foto aqui, mais outros novos jogadores. Novas caras. Vamos ver quem que a gente tem aqui, ó. Vou falar pra vocês. Cara, aqui tem muitos jogadores da Gana, tá? Tem muitos jogadores da Gana. Tem... É algum da Gana. Entrou três da Holanda. Fechou? A gente tem dois de Senegal. Portugal. João Félix. Rafael Leão. João Mário. O Bruno Petkovic, que fez o gol em cima do Brasil ontem, ó. Ele tá aqui, ó. Da Croácia. Givete. Givete, do Marrocos. E dois do Camarões. E essa outra foto aqui, ó. Da Panini. Que eu não entendi na onde que vai isso aqui. Que já tem... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que a gente já tem essa figurinha no álbum. E eu já tenho ela colada. Aqui, ó. Que no caso seria essa daqui, ó. A brilhante, tá vendo, ó. É a mesma coisa. É a mesma figurinha. Tá ligado? Não sei. Beleza. Vamos pra próxima, tá? Já passei aqui. Ó. Aqui tem mais essa outra folha, tá? No caso, então, seria uma folha. Desse tamanho aqui, assim. Mais ou menos do tamanho do álbum, né? A folha. E aí vem com as figurinhas coladas. Se vier, tipo... Todos esses jogadores por R$70,00. Tipo, é salgado. É caro. Mas aí eu não sei, tá ligado? Porque falaram que ia ser R$50,00. Agora estão falando que vai ser R$70,00. Subiu R$20,00 aí, tá ligado? Mas, enfim. Ó. Aqui a gente tem três jogadores da França. A gente tem, então, o Livre Giroud, o Dembélé e a gente tem o Camavinga, tá? Aqui tem dois da Austrália, tem três da Polônia, um do México e dos Estados Unidos. Essas seleções aqui todas já foram eliminadas da Copa. Tirando a França, que ganhou ele da Inglaterra, por 2x1, eu acho. 2x1, 1x0. Não, foi 2x1. Foi 2x1. 2x1. A gente tem dois da Alemanha e, caraca, esses caras aqui são novos, hein? 2004, 2008 e 2001. Tá. Ó. Essas aqui, então, são essas folhas que vai vir as figurinhas, tá? Eu botei na banca pra ver como que vai ser. Não sei se eu vou comprar porque tá caro. Ah, e essa figurinha aqui, ó. Que eu falei pra vocês agora há pouco. Tá. Da Panini, tá vendo? Bom, essa daqui eu não sei onde que vai. Pelo jeito ela é um fundo branco. Parece um jeito mais antigo, né? Bom, mas enfim, demais é isso, tá? Um vídeo bem curto aí, que eu vim passar pra vocês. Então, aí, das figurinhas novas que vão sair, tá? Aqui eu tô tentando ver onde que é, mas eu acho que é no... É, Brasile, tá certo. Bom, e aí tá aí, então, as figurinhas que vão sair, tá? Ou que já saíram, você pode procurar aí, às vezes, na sua banca. Na sua banca, ó. Na sua banca da sua cidade. Ou você pode ir procurar, não sei... Não sei se americanas vai ter, tá ligado? Esses packs, então, de atualização. Essas são essas novas figurinhas que vão sair. E é isso, galera. O que eu queria passar pra vocês é isso. Essas são as novas figurinhas, fechou? Que vão tá saindo, ó. Esses são os novos jogadores, fechou? Quem quiser ver aí, dá um print pra ver quais são os jogadores, tá? E essa é a seleção da Panini, fechou? Seleção, não. A foto do jogador da Panini. Bom, demais é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Deixa o like aí pra me ajudar, porque o YouTube, assim, entende que ele quer ver mais conteúdos desse canal. E ele recomenda mais os vídeos. E aqui a gente vai crescendo, tá? Então, desde já, eu quero agradecer já. A galera tá curtindo aí esses vídeos que eu tô trazendo. Essa série que eu tô trazendo da Copa do Mundo, do meu óbito de figurinha, tá? Vai ter novidades, tá? Em breve, que eu vou tá indo no shopping. Que eu vou tá comprando algumas figurinhas. Não sei se eu vou tá comprando mais figurinhas pra abrir, tá ligado? Em pacotinhos. Mas, demais é isso. Vai acompanhar a nossa série, a nossa saga. Que, pelo jeito, infelizmente, está no final, né? Porque a Copa tá acabando aí, já. A Copa é curtinho. São só sete jogos, né? Pra cada seleção. Mas, demais é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixa eu ver o que mais eu tenho que passar aqui pra vocês. De atualização do nosso álbum. Hoje eu comprei uma coca. E veio essa daqui, ó. Peguei essa, que é o Gave, que é o número C2. E aí vai faltar só uma, que é da Coca. Pra gente completar lá a nossa seleção da Coca-Cola. Que faltam só uma, tá? A gente vai colar o Gave. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Rapidão. Aqui, ó. Da Coca-Cola. A gente vai colar o Gave. Que é a número C6, que é o Gave. E depois vai faltar só a C2, que é a Emiliano Martínez, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like. Valeu. É nóis. E fui!